Sexta-feira de manhã aqui em Suzuka, está um tempo lindo aqui, um sol super forte é um tempo bem melhor do que normalmente nessa época do ano aqui em Suzuka e que é sempre boa notícia, o que é difícil agora com certeza é a diferença de tempo acostumar com o fuso e às vezes tem uma noite de sono boa, outras vezes tem uma noite de sono ruim muito graças a Deus que essa última noite foi super boa, então estou descansado e pronto para pilotar hoje claro que hoje de manhã o Bottas é que anda no carro, então eu tenho que assistir mas a gente tem muito trabalho para fazer, tem bastante análise de performance tem algumas peças novas para testar no carro que a gente vai fazer análise de performance dessas peças e espero que consigamos fazer tudo hoje, o tempo parece que está bom para fazer isso e depois da frustração que a gente teve em Singapura, que tivemos boas chances de marcar pontos mas no final dos contos deu tudo errado a gente tem que voltar forte para cá e fazer uma boa corrida, fazer um bom final de semana para marcar bastante pontos e ajudar a equipe no campeonato a gente tem ninguém para cá e fazer um bom final da semana